Gente, nós vamos fazer através do sabão em barra caseiro. Lembra que nós fizemos? Vou deixar o link aqui para você. Vamos usar também o Lux, o sabonete Lux dessa marca aqui, Buquê dos Sonhos, que talvez você já ouviu falar, que é excelente, pessoal, para limpar a roupa. Vamos usar o sal, sim, o sal marinho, sal de cozinha, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Alisângela, o que é carbonato de sódio? É a barrilha leve. Vou já mostrar para você como você mesmo vai fazer a barrilha leve. Aqui vamos guardar esse potinho, vamos usar uma colher, esse ralador. Pessoal, como o vênish caseiro comum que as pessoas fazem, a gente não vai usar aqui barrinha de vênish, não. Não há necessidade. Também não vamos usar sabão em pó. Vamos aqui fazer agora a barrilha leve. Você vai pegar o bicarbonato de sódio, sim, esse mesmo que sempre a gente usa. Nós vamos colocar aqui nessa forma, três colheres de bicarbonato de sódio. Vamos levar ao forno e deixar no forno durante 30 minutos. Logo após, nós vamos tirar do forno, deixar esfriar um pouco e retornaremos ao forno por mais 30 minutos. e estará transformado em barrilha leve. Talvez você pergunte, Elisângela, o que é a barrilha leve? Barrilha leve, gente, é justamente o bicarbonato potencializado. Ele vira carbonato. Esse carbonato de sódio é que é a barrilha leve. Então, aqui nós acabamos de fazer a barrilha leve, a qual nós vamos usar no nosso sabão em pó tipo vênish caseiro. Agora, pessoal, vamos colocar aqui o sal. Aqui eu tenho três colheres de sal nesse copinho. Vamos aqui agora ralar, aqui nessa parte mais fininha do ralo, o nosso sabão caseiro em barra. Pessoal, aqui ele já passou do tempo de cura. Ele já está na faixa de uns 30, 35 dias já. Bastante tempo. Então, ele está bem seco. O sabão, ele tem que estar bem sequinho, pessoal. Porque quando você for ralar, vai dar a facilidade para sair só aquele pozinho, como você está vendo aí. Bem, pessoal, agora vamos ralar o nosso sabonete Lux. Nós podemos ralar ele nessa parte mais grossa do ralo, porque como ele é mais mole, então ele não fica fininho como o sabão caseiro em barra. Apesar de eu deixei ele o dia todo no sol para que ele ficasse mais seco. Eu tirei da embalagem e deixei no sol. Mas você pode aqui ir ralando e quebrando as partículas como eu estou fazendo. Você está vendo aí como eu ralei. Aqui eu fui quebrando as partículas, assim, com a mão mesmo, gente. Ele vai ficar bem quebradinho. Então, aqui nós já ralamos todo ele. Vamos quebrar bem quebradinho e misturar com o nosso sabão, com o resto dos produtos que nós já colocamos aqui no nosso vasilhão. Prontinho, misturemos. Agora vamos acrescentar o bicarbonato de sódio. Aqui você pode colocar uma ou duas colheres. Eu vou colocar uma aqui nessa quantidade. Vou deixar aí embaixo do vídeo a quantidade dos produtos que eu usei aqui para que você tenha uma noção e faça o tanto que você quiser. Aqui vamos misturar tudo. Pessoal, e aqui já está pronto o nosso sabão em pó tipo vente. Maravilhoso, gente. Está com cheiro excelente de lavanda, que já é do meu sabão em barra que fizemos aqui no canal. Está uma delícia. E é excelente. Muito fácil de fazer. Ótimo. Você vai colocar como se usasse sabão em pó comum na sua máquina de lavar roupa. Gente, olha só que coisa linda. Bem fininho, uma delícia. Ficou ótimo. Maravilhoso. Fica como um sabão em pó comum, pessoal. Só que bem mais potencializado para tirar as manchas da tua roupa. Fica ótimo. Maravilhoso. Vamos agora armazenar aqui nesse potinho o nosso sabão em pó tipo vente caseiro que ficou maravilhoso. Excelente. Pessoal, façam. Vocês vão gostar muito. É excelente o resultado desse sabão. Serve tanto para roupas brancas como roupas de cor. Então, gente. Se você gostou do vídeo de hoje compartilhe nas redes sociais. Deixe seu like. Seu gostei aí embaixo. Deixe seu comentário que é muito importante para nós. Ok? Então, beijo no coração de todos e fiquem com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.